Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Quando Jesus passa, quando Jesus passa, quando Jesus passa, eu quero estar no meu lugar. Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva! Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita a suas vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita a sua vozes entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Muito bem, irmãos e irmãs, continuamos nesta grande caminhada de abertura da nossa Semana Santa. Para nós, nós nos preparamos, para que iremos a grande festa, o povo, o pichão, a parte desse novo. Hoje, nós nos resultamos, Deus, a todos nós, a irmãs, a irmãs, a irmãs, a irmãs... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL